Retrocesso com talento, trabalho com sucesso Preto show na grelha dos lamba DJ Dorival do mix, tá baril, aí não Mitela, mitela, mitela cara 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 Mitela cara Game tá violento e tá duro, venda pra sonhar com futuro Todos os dias entro na via, procura de bom de cada dia Vamos a tirar o ir da frente, não penso alário de dirigente Aqui ninguém é diferente, a culpa não é minha, eu penso pra frente Tudo que faço é sacrifício, tá segurando por Jesus Cristo É muita inveja, deixa disso, é dois no comando, não é feitiço Mas nada na vida me espanta Metido no bisco, passado na via que hoje a micha é tanta E essa rima te levanta Mitela, mitela, mitela cara Mitela, mitela, mitela cara Mitela, mitela cara Mitela, mitela cara Lourdes, sinto que vem Eu cantei, sei que convenci Tem alguém que quer me desnegrir Na grelha de lamba até morrer Mas quem foi que matou o meu rei Essa vez ninguém me segura O na grelha tá de bravura Acredito é pura verdade Eu sou de canta com vaidade Eu adoro bater corrida Eu tenho fama garantida Preto, show, controlo, sucesso Metas, solas, vermelhas e o paramera Mitela, mitela, mitela cara Tem muitas horas na via pra garantir o que faturar Não tá fácil pra ninguém Por isso tens que me respeitar Tá saindo no meu piso E ainda queres me faturar Papapapu, tá bem reto Por isso tens que me respeitar Cada macaco no seu galho Cada galinha com seu pago Cabrito com onde tá amarrado Eu perdi um tempo no tempo E o tempo me respondeu Não tenho tempo para o teu tempo O preto, controla Na, na, deslamba DJ Dorival do Mix E tome nota Negro com negro O loiro cabludo E o negrinho barbudo E o treino barbudo Legenda por Sônia Ruberti